a sua bíblia na primeira epístola de João, capítulo de número 3. E vamos ler os primeiros versículos. Primeira epístola universal de João, capítulo 3. Diz assim. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque haveremos de vê-lo como ele é. Amém, até aqui. O texto que nós lemos, especialmente o versículo 2, presta atenção no versículo 2. Agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Agora somos filhos de Deus, mas não sabemos o que haveremos de ser. Como assim não sabemos o que haveremos de ser? Essa pergunta é uma pergunta importante. Agora eu sou um filho de Deus. Agora você é um filho de Deus. Amém? Vocês estão murchos? Quem é filho de Deus aí? Fala eu. Pronto. Agora você é filho de Deus? Agora. Mas ainda não sabemos o que haveremos de ser. E aí a pergunta fica. A gente pode ser uma coisa diferente disso? A gente pode ser alguma coisa diferente disso? E aí a gente vai tentar, nesse tempo de palavra, de instrução bíblica, de ensino. Tem duas palavras nesse versículo que nos permite desenharmos um quadro, no versículo 2. E esse quadro, ele tem que ser encabeçado por essas duas palavras. A primeira palavra é a palavra, peraí, é a palavra agora. Agora sabemos que somos filhos de Deus. Mas ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Pensa num quadro, numa lousa, faz de conta que isso aqui é uma lousa. Você parte no meio, numa metade você escreve agora e na outra metade você escreve ainda não. No agora, o que nós somos agora? Filhos de Deus. O que um filho de Deus pode agora? O que está liberado para a gente agora? E o que não está liberado ainda? Pensa num quadro, onde de um lado é o agora e do outro lado é o ainda não. Tem um monte de coisa que já está liberado agora. Por exemplo, você pode orar agora na certeza de que Deus está te ouvindo, pelo sangue de Cristo. Agora. Deus pode responder você agora. Alguns de vocês, eu já vi, já vivi, já acompanhei. Realmente milagres acontecendo, diagnósticos mudando, situações, milagres. Agora. Então isso está na coluna do agora. Agora eu sou filho de Deus. Agora eu posso orar. Agora eu posso me relacionar com Deus. Agora Deus pode curar. Agora eu posso ser uma pessoa diferente. Agora. Está dentro da coluna do agora. Mas a coluna do ainda não, ela é uma coluna mais difícil da gente preencher. Porque o texto diz assim, ó. Ainda não sabemos, ainda não é manifesto, o que haveremos de ser. E hoje eu quero falar um pouco sobre essa identidade. Eu vou deixar três pontos como sempre. O primeiro é o seguinte. A única realidade comum da humanidade é o pecado. A única realidade comum da humanidade é o pecado. Existe uma coisa que nos irmana como seres humanos. Não é a cor da pele. Não é o tom do cabelo. Não são os dentes. Não é a opção sexual. Não é... Existe uma única coisa que nivela todos os seres humanos. E essa única coisa é o pecado. Veja que interessante. Esse texto diz claramente que sabemos que somos filhos de Deus, mas não sabemos o que haveremos de ser. Ou seja, nossa verdadeira identidade, ela está revelada. Tá, mas não plenamente. Nós não sabemos o que haveremos de ser, então não é... A nossa identidade está revelada mais ou menos. Porque plenamente é quando a coluna do ainda não for preenchida. Faz sentido? Então entender isso é fundamental para assimilarmos o verdadeiro plano de Deus para nós. Mas para a gente entender isso é preciso refletir sobre todo o processo da salvação. Então, com base no que a Bíblia revela, com base na revelação do texto bíblico. Então, em primeiro lugar, é preciso entender que o pecado desfigurou toda a raça humana. Não é um exagero. O pecado desfigurou toda a raça humana. O pecado devastou o homem em todos os sentidos. O pecado devastou tudo o que estava preparado no paraíso. Tudo. Pastor, como assim tudo? Sei lá, fala uma coisa que tinha no paraíso lá. A árvore foi atingida pelo pecado. Bichos foram atingidos pelo pecado. A terra, tudo, tudo. O pecado, a queda, aliás, a gente nunca vai conseguir saber, plenamente, a gente sabe o que a Bíblia diz, plenamente, todos os desdobramentos do que aconteceu em Gênesis 3, quando o homem caiu. O pecado devastou com tudo o que estava no paraíso. Não foi somente o homem, não foi somente a mulher, não foi somente a árvore lá, a serpente, não, não, tudo. O homem, por exemplo, o homem e a mulher, eles eram uma unidade. Eles eram uma unidade. A mesma palavra que é usada para Deus em Deuteronômio 6, 4, errad, que é único, é a mesma palavra usada para Adão e Eva. Eram ambos uma só carne, errad, acho que é errad levassar em hebraico, uma só carne. E Deus enxergava, e ele, o homem e a mulher também, eles se enxergavam como uma unidade. Quando Deus chamava o homem, vinha os dois. É uma unidade. E um efeito da queda é que o homem e a mulher, que eram uma unidade, essa unidade chega ao fim na hora do pecado. Do pecado para frente, não são mais uma unidade. E só através do casamento, que a Bíblia apresenta como um sacramento, só através do casamento aqui, é que parte desse negócio começa a ser reparado. Quando os dois se tornam uma só carne, Deus abençoa e tudo mais. Mas o homem e a mulher eram uma unidade, e essa unidade acabou com a chegada do pecado, porque eles começam a se acusar mutuamente. O homem e a mulher recebem maldições, em Gênesis 3. Não precisa ler esse texto, vocês conhecem. A terra se torna maldita. Está lá no texto, maldita é a terra e tal. Aliás, a terra começa a produzir espinhos, a partir do Gênesis 3. A queda, o pecado, alterou a vegetação da terra. A produção da terra. Os animais, a terra, por exemplo, ela parou de produzir de forma gratuita. Aí você fala, não, pastor, mas nas florestas ainda tem... Então, isso é uma reminiscência do que sobrou. Mas não era desse jeito. Não tem como saber como era. Os animais se tornaram caídos. Quando você está passando os canais da TV e tem aqueles canais de TV que ficam filmando bicho. E quando você vê que um animal mata o outro sem dó e come os filhotes e não sei o quê, você para e fala assim, isso aí não é certo. Isso aí... Aliás, nós fazemos isso. Todo dia. Nós matamos para comer. Essa... Quantos... Eu não sei qual é o litro... Quantos milhões de tonéis de litros de sangue são derramados nessa terra todo dia. Todo santo dia. Você percebe que a terra está desestabilizada. A terra se torna maldita. Os animais se tornam malditos. O homem se torna maldito. Romanos capítulo 8, versículo 22, diz assim, Porque sabemos que toda a criação, toda a criação, a um só tempo geme. E suporta angústias até agora. Ela está falando dos animais, da criação da terra, do planeta. Não é somente os homens. E eu sei disso porque ele fala dos homens agora, por exemplo. E não somente a criação, mas também nós. Ele está falando dos bichos. Ele está falando das árvores. Ele está falando da criação. Sabemos que toda a criação... Vocês não vão mais colocar aí na tela? Romanos 8, 22. Será que está errado? Eu não sei. Eu acho que é Romanos 8, 22. Sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme. E suporta angústias até agora. E não somente a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. A redenção do corpo. Quer dizer, o planeta, a terra, os animais, os animais, a vegetação, o próprio sistema, a terra. Tudo isso, a Bíblia diz nesse versículo que tudo isso igualmente geme aguardando a redenção. Os animais, a lua, o sol, tudo aguardando a redenção. Mas vamos nos concentrar nos efeitos da queda sobre o ser humano. Antes da queda, a obediência era uma coisa natural para Adão. Hoje, é fácil obedecer, irmãos? Não. A obediência para Adão era uma coisa natural. Assim como a respiração é natural para a gente, quantas vezes você respirou desde quando eu comecei a pregar? São 16 respirações de uma pessoa adulta, quando não está fazendo nada de esforço, sentado ou deitado, por minuto. Quantas vezes você respirou desde quando eu estou falando aqui? 10 minutos, 15 minutos, quantas? Entendeu? Doeu? Não. Você percebeu? Não. Você contou? Não. Você tem que, a sua memória tem que fazer, ah, tem que respirar. Esqueci, quase que eu morro. Não. Porque respirar é automático para nós. É uma coisa vital, mas é uma coisa que você faz automaticamente. Não tem esforço, não requer esforço, não requer, aqueles caras vendedores, não requer prática, nem tampouco habilidade. A criança brinca e se diverte. É isso. Então, obedecer para Adão era como respirar para mim. Respirar para você. É um natural. Você não se esforça para respirar. Você não pensa para respirar. Você só faz. Dormindo você faz. Assim era a obediência antes da queda. Um movimento 100% natural. Quando Adão rompeu com Deus, toda essa realidade acabou. Imagina que romper com Deus significa, então agora você para de respirar. Você vai arrumar outro jeito, outro esquema, outro negócio. Então eu morro. Quando Adão rompe com Deus, essa realidade de obediência e tal acabou. E outro tempo se iniciou. O tempo da natureza pecaminosa e caída. E essa natureza pecaminosa e caída já começa na hora. Eles perceberam que estavam nus. Uma hora a gente fala sobre isso. Nossa natureza se tornou fora de compasso. Em desarmonia com o Deus criador. A nossa natureza hoje. Pastor, qual é a nossa natureza? A nossa natureza é caída. É de cobiça, é de inveja, é de passar a perna no outro. É de mentira, é de engano. Essa é a nossa natureza. Terrível. Terrível. Sem Deus, você tem o potencial de agir feito um monstro moral. Sem Deus, eu tenho o potencial. Está tudo aqui dentro já, pronto, para eu me tornar um monstro moral. E eu sei disso por causa do texto de Romanos. Coloque aí em Romanos capítulo 3 e veja o versículo 12. Ele diz assim, todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. A língua, com a língua, urda e engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles é cheia de maldição e amargura. Seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Acabou. Acabou. Mas eu falo assim, peraí pastor, como é que é? Não há um sequer, não. Eu conheço uma pessoa que nem é crente, mas é gente boa. E tal. Então, Romanos capítulo 3, está mostrando como é uma pessoa, como é um mundo cheio de desgraçados, de caídos, de pervertidos, de pessoas com a natureza caída. E como é o mundo, como seria o mundo, se não houvesse graça. Porque você lê esse texto e fala assim, não, pastor, mas minha patroa, por exemplo, ela faz, ela dá cesta básica, agora no Natal, ela está não sei o que, ela nem é crente. Ela nem crê em nada, ela é ateia e tal, mas é tal. Então, uma verdade sobre nós, somos seres de natureza caída e potencialmente monstros morais. E a gente só não vive isso o tempo inteiro, isso que eu li aqui, porque imagina, a garganta é um sepulcro aberto, com a língua só fala engano, tudo que a gente fala é mentira, o veneno de víbora está nos nossos lábios, a boca cheia de maldição, os pés são velozes para derramar sangue das pessoas. Isso aqui é um monte de gadareno, né, vivendo junto, imagina como seria o trânsito. Se todo mundo vivesse isso aqui o tempo todo, imagina como seria uma torcida de jogo de futebol. Terminava o jogo e 500 mortos para cada lado, porque, aí você fala, pastor, a gente não vive isso aqui o tempo todo, aí eu digo, mas devia viver, porque essa é a forma como a Bíblia apresenta o mundo carente da graça de Deus. Nós só não vivemos isso o tempo inteiro por causa de uma coisa que eu chamo de graça de manutenção e a teologia tradicional chama de graça comum. O que é graça comum ou graça de manutenção? É aquela graça que Deus compartilha para que a vida seja possível de ser vivida. Porque senão, tem irmã aqui que já teria matado o marido, e o marido que já teria matado a mulher, e mãe que já teria matado o filho e tocado fogo, e filho que já teria feito com a mãe. E por que a gente não faz isso? Por causa da graça de Deus que mantém a sociedade existindo, a graça que eu estou chamando aqui de graça comum, ou seja, seja como for o nome, a questão é que Deus está contribuindo para que nós não hajamos conforme nossa natureza caída e distante de Deus. Essa é a nossa identidade. Somos plenamente pecadores, desgraçados, distantes de tudo que tem a ver com Deus. E entender essa primeira parte é primordial para entender o plano da salvação. Segundo, a transformação começa na cruz. A transformação começa na cruz. Então começa assim, por causa de Adão nós caímos e viramos perdidos moralmente. Éramos desgraçados, perdidos, completamente distantes de Deus. Porque assim como nossos pais, nós escolhemos a rebelião com base na nossa existência. Veja, mesmo que os nossos pecados não sejam os mesmos de Adão, porque quando eu falo assim, nós herdamos o pecado de Adão, parece que é um negócio que é meio injusto, né? Você fala assim, Ué, mas é, não é justo. Eu nasci e não fiz nada para merecer e já sou pecadora. Pois é, é a mesma coisa com a graça. Você também, a graça também te alcançou automaticamente. Está disponível para você, você também não fez nada para merecer. Mas, em Romanos capítulo 5, versículo 12, tem uma explicação sobre isso. As pessoas que não acham que tem a ver com o pecado de Adão. Diz assim, ó, 5, 12 de Romanos. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Entretanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. A morte reinou, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Tipo assim, ah, eu nunca fiz isso que o Adão fez. Ok, você não fez isso que o Adão fez, mas você já pecou outros pecados? Já. Então, você também é um pecador bem-vindo ao time, não muda nada. No fim, é caído do mesmo jeito. Então, mesmo sem repetir o mesmo padrão do pecado de Adão, nós também somos pecadores por nós mesmos. Ninguém precisa saber sobre a vida de Adão para se entender como um pecador. Se você chegar em alguém e falar assim, você é perfeito? Ele fala, não, por quê? Porque eu falho. Então, se você falha, é porque você peca. Pecou, é pecador. Pecador é réu, réu vai ser julgado. E o juiz de Deus é sem misericórdia. Então, está no sal do mesmo jeito. Todos nós vivemos como perdidos e sem Deus. Era exatamente assim que andávamos. Desgarrados, distantes, alheios, perdidos. Efésios capítulo 2. Eu não vou ler muitos textos, não. Efésios capítulo 2. Ele diz assim, ó. Ele, falando de Jesus, Ele nos deu vida estando nós mortos nos delitos e pecados nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que ainda atua nos filhos da desobediência presta atenção entre os quais nós também andávamos antigamente segundo as inclinações da nossa carne fazendo a vontade da carne dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como os demais também mas Deus que é riquíssimo em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou estando nós mortos nos deu nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos então foi através de Jesus Cristo Jesus de Nazaré morrendo na cruz que nós fomos alcançados e a nossa natureza alterada pelo poder do evangelho só um mapa mental aqui do sermão dessa noite João diz agora somos filhos de Deus ainda não sabemos o que havemos de ser esse é o texto aí eu estou dizendo tá, então vamos entender quem somos somos pecadores, ignorantes, alheios e desgraçados ok segundo ponto a cruz a cruz entrou na nossa vida na história e através de Jesus Cristo o carpinteiro de Nazaré fomos alcançados e ao sermos alcançados a nossa natureza foi alterada pelo poder do evangelho e isso significa o que? significa que agora você pode ser considerado pode se apresentar como filho querido de Deus filha querida de Deus através do mecanismo da adoção e por que adoção? porque a nossa natureza não é a mesma da de Deus o que é uma adoção? é quando um pai uma pessoa que não é o pai biológico se interessa por uma criança que está perdida que não tem futuro e fala eu crio essa criança eu recebo essa criança o sangue não é o meu o DNA não é o meu a natureza que gera não é a minha mas eu aceito essa criança na minha casa isso é adoção então você pode se apresentar como filho de Deus? sim através da adoção e por que adoção, pastor? porque nós não temos a mesma natureza de Deus somos adotados nós não temos a mesma natureza de Deus nós fomos alcançados no meio do percurso nós não nascemos filhos de Deus por isso somos adotados nós nascemos filhos da perdição e aí Deus olhou a gente na perdição e falou assim esse aqui eu quero eu vou criar esse aqui esse vem pro meu lado e nós fomos levados para o outro reino o reino do filho do seu amor mas nós não temos a natureza de Deus significa que agora adotados uma vez adotados nós temos uma família para imitar uma família que vai ensinar a gente a crescer do jeito certo significa que agora a gente tem uma base para nos abrigar e agora temos uma família nova para nos educar pedagogicamente então a gente vai aprender como é que um filho de Deus fala mesmo a gente tendo uma natureza diferente da de Deus mas como é que o filho de Deus fala é assim então a gente vai falar desse jeito como é que o filho de Deus anda é assim então a gente vai andar desse jeito como é que o filho de Deus ama é assim então a gente vai amar desse jeito como é que o filho de Deus compra é assim então a gente compra assim como é que vende é assim então a gente vende assim como é que casa é assim então a gente casa assim, mas não é que a gente é o filhinho de Deus bonitinho que o nosso sangue, não a gente é adotado e um adotado na família, ele vai adquirir ao estilo de vida daquela família se adequar, faz sentido isso para você? e isso tem a ver com a salvação Deus te viu perdido Deus me viu perdido Deus se interessou por mim no charco de lodo onde eu estava e mesmo eu não tendo nada para oferecer nada, o que um adotado tem para oferecer? nada só encrenca, só prejuízo só dor de cabeça e aí Deus te alcançou te buscou te recebeu te adotou e você ficou tão grato que agora você convive nessa família maravilhosa servindo obedecendo aprendendo aprendendo buscando se entregando buscando ser cada vez mais grato por ser um filho adotado de Deus mesmo sendo ele quem ele é ele olhou para você ele olhou para mim se interessou pela gente me tirou do charco de lodo e me firmou firmou meus pés na rocha fomos adotados estamos em outra família agora nosso esquema agora é outro nosso jeito agora é outro acabou e isso é transformador essa verdade me fez uma nova criatura essa verdade te transformou na pessoa que você está sendo agora essa verdade te fez te transformou em outro tipo de gente porque você não era assim não era para você ser assim a sua natureza original não era para você estar aqui você está na internet não era para você estar assistindo essa live essa graça me transformou no tipo de pessoa que você conhece que você acompanha mas isso tem a ver com a cruz não tem a ver comigo tem a ver com a cruz tudo isso começou na adoção tudo isso começou quando ele olhou para mim e veio na minha direção e eu não tinha nada para oferecer e microfone igreja pastor igreja isso não tem nada a ver comigo repito isso não tem nada a ver comigo absolutamente nada a ver comigo pastor mas o senhor isso não tem nada a ver o senhor gosta eu amo fazer isso mas isso não tem nada a ver com a minha natureza isso é porque eu fui adotado e adotado é outra casa é outro esquema é outra criação é outra linguagem são outros horários é outra coisa eu estou em outra casa eu estou em uma casa que não é minha é de Deus e eu terminei esse encontro com Deus de joelhos dobrados e passei a servir com tudo que eu posso com tudo que eu tenho com tudo que eu puder movimentar até o dia de hoje e ainda não está bom mas isso ainda não é o máximo que Deus vai fazer na minha vida e nem na tua voltando para o mapa mental agora somos filhos de Deus mas ainda não sabemos o que devemos de ser aí começamos assim tá, então quem somos? perdidos desgraçados longe de Deus esse é o primeiro ponto segundo aí entra a cruz a adoção ele se interessou por você mesmo você não tendo nada a oferecer te resgatou colocou você na casa dele e falou assim aprenda com os meus filhos como é que anda como é que um filho meu anda como é que um filho meu fala como é que uma filha meu se comporta uma filha minha se comporta como é que um filho meu age como é que um filho meu reage como é que uma filha minha resolve aí você você perde dona você está lá com a natureza caída aí você olha não, é assim que anda não sabia vou andar desse jeito agora é assim que fala eu não sabia é assim que age eu não sabia é assim que reage eu não sabia é assim que vende eu não sabia eu vendi errado é assim que casa eu não sabia e aí você na casa de Deus você vai olhando você é adotado você chegou agora e aí as pessoas vão ver você fazendo o que eu estou fazendo aqui agora pregando ensinando sabe trabalhando para Jesus não sei o que aí vai olhar e vai falar assim peraí mas como você é usada como você é usada que nada isso aqui é porque eu estou na casa dele eu sou adotado só minha natureza nem é essa eu estou aqui porque ele que me chamou eu me apaixonei por ele é o máximo que eu posso fazer é o mínimo ainda só que isso não é o tudo que Deus tem para a minha história nem para a tua e aí a gente chega no terceiro ponto a nossa transformação começou no céu e terminará no céu porque esse é o ponto da leitura que nós fizemos amados agora sabemos que somos filhos de Deus mas ainda não sabemos o que haveremos de ser ainda não sabemos sabemos que o plano da redenção não começou aqui mas começou no céu sabemos que Jesus veio do céu para nos buscar sabemos que Jesus veio do céu para a terra e viveu entre nós e depois voltou para o céu e sabemos que esperamos e sabemos que um dia nós aguardamos que Jesus volte do céu para buscar a sua igreja a nossa esperança é celeste acontece que isso que você é agora por exemplo pastor eu não sou não estou na minha melhor forma espiritual amém não entendo pastor eu estou vivendo a melhor experiência espiritual da minha vida amém pastor eu estou meia boca estou mais ou menos tudo bem são fases mas seja qual foi a fase que você está na pior tipo quase desviado nem sei você está pensando não sei com que força que eu vim aqui na pior fase ou no do meio na coluna do meio ou na melhor fase você está o diabo vê você e corta a volta o diabo fala o que? sai fora não importa qual é a fase deixa eu contar uma verdade sobre nós acontece que a plenitude da transformação que começou lá na cruz na nossa vida quando nós aceitamos a Cristo só vai terminar no céu tem muita coisa ainda para acontecer pastor que coisa? então eu não sei porque a Bíblia não fala a Bíblia diz assim agora sabemos que somos filhos de Deus mas ainda não é manifesto o que devemos de ser o que eu posso dizer a você é que a nossa identidade plena só será revelada no céu o final o finalmente da nossa identidade só será revelada no céu vamos prestar atenção no texto base do sermão dessa noite primeiro João 3 2 amados agora somos filhos de Deus ainda não se manifestou o que devemos de ser mas sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele pastor o que isso significa? a gente vai ser Deus? então não o que é esse semelhante a ele? então eu também não sei também não sei mas eu posso dar alguma ideia por exemplo agora somos filhos de Deus ainda não sabemos o que devemos de ser e só quando ele se manifestar teremos essas informações mas eu tenho uma ideia para dar sobre isso por exemplo você como crente já deve ter mudado muito né eu estou falando por mim né então eu não tenho nada a ver com a igreja então eu fico agora eu sou pastor né tal aí eu fico olhando o que Deus fez? então como crente a gente muda muito a gente chama isso de conversão então porque agora você prega agora você canta agora você trabalha na igreja agora você ora agora você perdoa agora você ama não veja nada a gente faz tudo isso que eu estou falando a gente não faz nada disso perfeito mas a gente faz você perdoa talvez você não perdoa o tanto que você queria todo mundo que você do jeito que você queria e tal mas você perdoa ou não perdoa você ora ou não ora você ama ou não ama você trabalha ou não trabalha e tal, você se envolve com as coisas de Deus só que você não era assim quem fez isso com você? Jesus eu não era assim quem fez isso comigo? Jesus agora quer saber de uma coisa? para a gente caminhar para o fim essa transformação que é gigante não terminou não está completa tem mais coisas ainda para acontecer por exemplo, Apocalipse capítulo 2, talvez seja o último texto que eu leia verso 17 Jesus Cristo diz assim quem tem espírito, quem tem espírito não quem tem ouvidos, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor lhe darei do maná escondido bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um novo nome o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe para tudo o que eu estou dizendo é o que Deus começou a fazer na nossa vida já é tremendo aqui eu estou aqui pregando você está ouvindo você gosta você glorifica você estuda não sei o que isso não tem nada a ver com a sua natureza não tem nada a ver com a sua natureza isso é conversão agora o que eu estou dizendo é que essa transformação não está completa tem mais coisas para acontecer tem mais coisas para acontecer aliás, seu nome nem é esse pastor, qual é o meu nome? então, eu não sei nem o meu eu vou saber o seu mas eu posso dizer pela bíblia que o teu nome não é esse teu nome não é esse seu nome não é esse que está no RG esse é o nome que o teu pai ou a tua mãe decidiu para você meu pai me levou lá no cartório eu falei eu tive esse filho ele está aqui esse aqui deixa eu ver aí viu e agora? agora eu quero que todos todas as pessoas conheçam essa criança que é minha como César César bota aí César César Levi bota aí o sobrenome é Cruz Cavalcante põe aí e aí o escriturário carturário sei lá o nome fala o cara olhou é esse nome aí dá beleza então é César assim assim é por quê? não porque eu quero que todas as pessoas chamem essa criança que não tem nome de César quando alguém fala César ele vai olhar eu? está falando comigo? tá é isso que eu quero e aí a autoridade do meu pai da minha mãe a lei a lei vigente falou tá bom esse cara tem autoridade para decidir o nome dessa criança então por causa disso meu nome é César até hoje acabou se alguém falar César eu me viro eu pergunto oi é comigo falou César é comigo só que a Bíblia diz nesse texto de Apocalipse 2.27 palavras de Jesus que o vencedor um dia ele vai receber uma pedrinha branca e nessa pedra branca vai estar escrito o seu novo nome qual é o teu nome? eu sei o nome do teu pai escolheu para você então a gente não sabe nem o nosso nome a gente não sabe nem o nosso nome verdadeiro o nome pelo qual Deus nos conhece e esse nome vai ser apresentado a mim a você aonde? no céu lá na eternidade é outro nome e esse nome essa identidade essa última parte da transformação que é agora que você é meu filho agora eu quero chamar você do jeito que só eu preparei para você e esse jeito não é o jeito do teu pai não é o jeito da tua mãe não é o jeito do cartório o meu tem erro talvez de vocês também tem um nome escrito errado não esquece isso daí agora agora é comigo glória a Deus curva-te 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 a sua cabeça e vamos ao senhor em oração Deus poderoso e tremendo aleluia obrigado por essa palavra de direção de ensino de confirmação de confirmação cuja senhor cuja senhor esses teus filhos tuas filhas cuja identidade verdadeira está escondida com o senhor aí no céu dirija-nos ao ofertório que cada um de nós possa abrir o coração a alma e ofertar dadivosamente alegremente porque a tua palavra diz que o senhor ama aqueles que fazem isso com alegria eu mesmo tenho satisfação em poder investir no teu reino e tenho certeza que os meus irmãos também são assim em nome de Jesus nosso irmão e salvador assim oramos agradecidos amém amém bom quem é do envelope